Vê que amanhã é mais lindo que vem surgindo Tem gente indo, vem gente vindo Tudo é certeza de se encontrar Neste amanhã certeza tanta beleza Já não existe mais gente triste Tudo é certeza de se encontrar Vão se encontrando, vão Vão se dando a mão Se querendo, vem Todo mundo em mão Vão sorrindo, vão Que amanhã é mais lindo que vem Vem, com certeza vem Sem tristeza vem Que beleza vem Tanta paz que tem Tanto amor que tem Tanta gente vai, tanta gente vem Neste amanhã certeza tanta beleza Já não existe mais gente triste Dia mais lindo de se esperar Vão se encontrando, vão Vão se dando a mão Se querendo, vem Todo mundo em mão Vão sorrindo, vão Que amanhã é mais lindo que vem Vem, com certeza vem Vem, com certeza vem Sem tristeza vem Que beleza vem Tanta paz que tem Tanto amor que tem Tanta gente vai, tanta gente vem Neste amanhã certeza tanta beleza Já não existe mais gente triste Dia mais lindo de se esperar Ah, que quanta dor Se sofre pra nada Que quanto amor Se perde na estrada Quanta lida Pede a vida Pra acabar Que quanto canto Se morrem na voz Que desencanto Não sermos mais nós Os amigos Que se amavam Ah, que dia é esse de sangue sem rosa Que dia é esse sem mar e sem rosa Que canto é esse que não vem da saudade Que chão é esse de flor proibida Que luta é essa que tira da vida O que eu sinto E que quero cantar Ah, quanta flor Para o amor Para o amor repartir E que quantos caminhos Pra gente seguir Vem, vem sem medo Vem, que ainda é cedo e há tempo pra nós E esse dia só pede que nós Cantemos juntos A eterna e a mesma canção 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 Mas a eterna e a mesma canção O homem que diz dou não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz dou não dá Porque ninguém dá quando quer Coitado do homem que cai No canto de ossanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Não vou 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 Eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, o senhor Saravá Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de Ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai amar Vai, vai, vai sofrer Vai, vai, vai chorar Vai, vai, vai viver Eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai Vem, vai, vai amar Vai, vai, vai chorar Vai, 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 vai Sopre Vai, vai, vai Chora Vai, 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 vai Amar Não é som marginal Branco faz samba sim Social é igual Dentro da lei do samba é legal Se a moral do samba é tudo que tem pra contar Pra cantar Pois que cantar é lei Samba é dom Natural Sem preconceito Tipo racial Não faz mal Se vem do peito Nasce cerebral Preto e branco também Pois eu tenho som Tenho sol Eu tenho fé e fá Se bemol Tenho dom Da casa branca Carioca em flor Tanto amor Eu tenho tudo Que se faz canção Coração E tudo quanto amei Não é só morro não Gente do asfalto Também faz canção Popular Gente que sente Que tem que pensar Intelectual Também pode sambar E tem pé pra sambar E tem pé pra sambar E tem pé para sambar Pois eu tenho som, tenho sol, eu tenho fé e fá, si bemol Tenho dom da casa branca, carioca em flor, tanto amor Eu tenho tudo que se faz canção, coração e tudo quanto amei Não é só morro não, gente do asfalto também faz canção Popular, gente que sente que tem que pensar Intelectual também pode sambar e tem pé pra sambar Intelectual também pode sambar Intelectual também pode sambar e tem pé pra sambar Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar Felicidade aqui pode passar e ouvir e se ela for de samba há de querer ficar Seu padre toca o sino que é pra todo mundo saber Que a noite é criança, que o samba é menino Que a dor é tão velha que pode morrer Olê, 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 olá Tem samba de sobra, quem sabe sambar Que entre na roda, que mostre um gingado Mas muito cuidado Não vale chorar Não chore ainda não Que eu tenho uma razão pra você não chorar Amiga, me perdoa se eu insisto à toa Mas a vida é boa para quem cantar Meu pinho toca forte que é pra todo mundo acordar Não fale da vida, nem fale da morte Tem dó da menina, não deixa chorar Olê, 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 olá Tem samba de sobra, quem sabe sambar Que entre na roda, que mostre um gingado Mas muito cuidado Não vale chorar Não chore ainda não Que eu tenho a impressão Que o samba vem aí É um samba tão imenso Que eu às vezes penso Que o próprio tempo vai parar pra ouvir Luar, espere um pouco que é pro meu samba poder chegar Eu sei que o violão está fraco, está louco Mas a minha voz não cansou de chamar Olê, 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 olá Tem samba de sobra, ninguém quer sambar Não há mais quem cante, não há mais lugar O sol chegou antes do samba chegar Quem passa nem liga Quem passa nem liga, já vai trabalhar E você, minha amiga Já pode chorar Tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração A sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar Aquela vida de alegria Quero de novo cantar Tristeza 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 Por favor, vá embora Por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração Fez do meu coração A sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar Aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Valeu Así Quero de novo cantar Tome Pue Quero de novo cantar Lá, 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 Mora longe no subúrbio, tem que ir de trem Sabe que lugar sentado só domingo tem Esprimido lava ele no meio do trem Vai pensando no domingo, domingo que vem Vai poder ficar em casa sem sair de trem Esprimida basta a vida que este homem tem Vai pensando no domingo, domingo que vem Vai poder ficar em casa sem sair de trem Esprimida basta a vida que este homem tem Mas chegou o dia que João vai descansar Chegou o domingo de João não se apertar Um dia inteiro na moleza vai ficar Mas quem tem mulher, geralmente filhos tem E quem não tem carro, geralmente vai de trem Nasce foi o tal domingo que tanto esperou O programa da moleza que tanto sonhou Lava ele sete filhos passear de trem Pois quem mora no subúrbio, paciência tem Esperar pelo domingo, domingo que vem Esperar pelo domingo, domingo que vem Mas chegou o dia que João vai descansar Chegou o domingo de João não se apertar Chegou o domingo de João não se apertar Um dia inteiro na moleza vai ficar Mas quem tem mulher, geralmente vai de trem E quem não tem carro, geralmente vai de trem Nasce foi o tal domingo que tanto esperou O programa da moleza que tanto sonhou Lava ele sete filhos passear de trem Pois quem mora no subúrbio, paciência tem Esperar pelo domingo, domingo que vem Esperar pelo domingo, domingo que vem Domingo que vem Domingo que vem Ela agora mora só no pensamento Ou então no firmamento Em tudo que no céu viaja Pode ser uma astronauta Ou ainda um passarinho Ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe um balãozinho Ou estar num asteroide Pode ser a estrela d'alva Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube E dela desapareceu Ela agora mora só no pensamento Ou então no firmamento Em tudo que no céu viaja Pode ser uma astronauta Ou ainda um passarinho Ou virou um pé de vento Ou virou um pé de vento Me bate papel de seda Ou quem sabe um balãozinho Ou estar num asteroide Pode ser a estrela d'alva Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube dela Desapareceu 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 Feliz o tempo Que passou Passou Tempo tão cheio De recordações Tantas canções Tantas canções Ele deixou Deixou Trazendo paz A tantos corações Que som mais lindo Havia pelo ar Tanta alegria Tanta alegria De viver Ah, meu amor Que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Ah, meu amor Que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Mas, meu bem Deixe estar Tempo vai Tempo vem E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar Mas, meu bem Deixe estar Tempo vai Tempo vai Tempo vem Tempo vem E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar Em mangueira Em mangueira Na hora da minha despedida Todo mundo chorou Todo mundo chorou Foi pra mim a maior emoção Da minha vida Porque em mangueira Porque em mangueira O meu coração ficou Porque em mangueira Na hora da minha despedida Todo mundo chorou Todo mundo chorou Foi pra mim a maior emoção Da minha vida Porque em mangueira O meu coração ficou Quis falar Quis falar aos amigos Que me abraçaram Os soluços Porém minha voz Embargaram E os meus olhos Na minha tristeza Sem fim No meu silêncio Falaram por mim A maior emoção Que se tivesse Nesta vida É o adeus Que assinala uma triste Partida Foi esta emoção Que eu também já senti E nunca mais De mangueira Esqueci Mangueira 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 Oh Mangueira Mangueira Música Bem, olha que a vida não é cumprida, como se diz. Bem, descobre cedo, não teme o medo de ser feliz. Pois sua paz há em você. Bem, o mundo é grande que você ande. Por onde andei, em cada vida terás a vida que eu te sonhei. E saberás tudo que eu sei. Não olha assim pra mim, é lindo te olhar. O que será de mim se o carro parar? A tarde está no fim, vem luar por aí. Pois assim nunca vi, não. Fala nunca mais que é possível voltar. Não fala da saudade com esse brilho no olhar. Não lembra aquele dia que eu custei pra esquecer. Paraí, tudo aqui lembra você. Você, mas menina, ia diferente. Era te ver, era viver. Vento vindo, você rindo. Vindo, rindo a mim. Não olha mais assim que ainda tens no olhar. Um pouco do que foi que esqueceu de passar. Tá tudo tão igual que faz mal te olhar. Não sei se foi por mal, mas achei teu olhar. Mesmo sempre, mesmo triste olhar. Mesmo sempre, mesmo triste olhar. Mesmo sempre, mesmo triste olhar. Você, mas menina, ia diferente. Era te ver, era viver. Vento vindo, você rindo. Vindo, rindo a mim. Não olha mais assim que ainda tens no olhar. Um pouco do que foi que esqueceu de passar. Tá tudo tão igual que faz mal te olhar. Não sei se foi por mal, mas achei teu olhar. Mesmo sempre, mesmo triste olhar. Mesmo sempre, mesmo triste olhar. Mesmo sempre, mesmo triste olhar. Mesmo sempre, temos que ser ouvido. Mesmo sempre, mesmo tristeешь